E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal, somos o grupo Hub Tecnologia e Negócios, nos dê aquele apoio, aquela força, e no vídeo de hoje vocês vão aprender a montar, pela primeira vez, uma sala de aula no Google Sala de Aula, ou no Google Classroom, tá? Pessoal, não deixe de conhecer nosso outro canal aí, parceiro, que é o canal da Matemática Financeira, não deixe de conhecer o nosso grupo do Facebook e a nossa página, a página é a Turma de TI Mais Finanças. Pessoal, segue ela, tem muita gente curtindo, se inscrevendo no grupo, que o grupo é fechado. Nos dois eu divulgo as mesmas coisas, vídeos do nosso canal e de outros canais. Mas, por favor, pessoal, ajudem a seguir a página aí, vamos fazer essa página, bater aí seus 2 mil seguidores, dá pra chegar lá, vamos ajudar o canal também. E se você quiser um contato mais próximo com a gente, tirar dúvidas e ter um fórum de discussão, a página é um dos caminhos e o grupo do Face é outro, beleza, pessoal? Então, não deixe de se inscrever e seguir a gente e bora lá pra mais um vídeo sobre o Google Classroom. Pessoal, primeira coisa, pra você ter o seu Google Sala de Aula, você precisa ter uma conta no Google. Se você tá participando de alguma escola particular, alguma escola que já tenha Google for Education, muito provavelmente a sua escola, ela é gerenciada por uma empresa que faz a intermediação entre você e as ferramentas Google, que são ferramentas muitas vezes de graça, algumas são limitadas, a parte ilimitada é paga, mas o gerenciamento de contas geralmente é feito por um parceiro comercial que interliga você ao Google Workspace, tá? E eles podem acabar deixando que você gerencie a sua conta, o que um grupo de funcionários do seu colégio ou da sua rede gerencia a conta, geralmente é parte de tecnologia das secretarias. E aí, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, numa conta Google, como vocês podem ver aqui, que a nossa conta tem um link de um município, né? Tem um logotipo de um município, porque o nosso município aderiu à parceria com o Google pra usar ferramentas do Google e também ministrar aulas e também poder participar das certificações. Ao longo deste curso online eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouquinho sobre certificações. Pessoal, lá nos nove pontinhos, procurem Google Sala de Aula. Lembrando que se for a primeira vez que você acessa o Google Sala de Aula, ele vai perguntar se você é aluno ou se você é um professor. Coloca sempre professor, pessoal, porque se vocês colocarem aluno, o que vai acontecer? Se vocês colocarem aluno, vocês vão acabar tendo problemas, tendo problemas de não conseguir mais criar uma sala de aula. Então, coloque sempre que você é um professor pra poder ser tanto aluno de outras salas de aula, como também ser o professor, o criador das suas próprias salas de aula. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, participar de uma turma ou criar uma turma. Se a primeira vez que você mexeu, você colocou que você é aluno ou só participa de turma. Se você colocou que você é professor, você tem a opção de criar turma. A minha estava só como aluno, aí eu tive que pedir pro gerenciador da nossa rede poder me liberar esse acesso. Vou criar uma turma, aí vocês vão colocar o nome da turma, tá? Eu vou colocar turma, turma, teste e YouTube. A sessão você pode escolher que tipo de matéria vai colocar. Eu vou colocar tecnologia. E você pode colocar algum tipo de comentário na sala de aula, tá? Algum comentário da sala. Fica a seu critério e aperta criar. Aí ele tá criando. Ótimo, pessoal. Aqui, ele vai permitir que você personalize como se fosse um canal do YouTube. Personalizar, trabalhar essa foto, trabalhar as cores da página, tá? Vai poder selecionar uma foto, fazer o upload. Aqui eu vou salvar só pra mudar um pouquinho. Você já pode escrever um aviso pra turma. Trabalhar atividades. Gerar link de Google Meet, tá? E esse aqui é o código da turma. Que aí você pode copiar link de convite, copiar código da turma e mandar. Assim como você pode redefinir ou desativar, tá? Você pode copiar o link de um convite para a turma ou copiar o código para a turma. Então, você começa a chamar seus alunos por aqui, tá? Mandando pra eles, no e-mail deles, os códigos. Você também pode fazer uma configuração de mural, tá? Onde você pode colocar opção para os alunos comentarem. Os alunos podem postar e comentar. Só podem comentar atividades do mural. Você pode começar a trabalhar, mostrar anexos e detalhes, notificações condensadas, ocultar. Você pode fazer um resumo, gerenciar pelo Meet. Fazer algum tipo de avaliação, tá? E eu vou salvar aqui, por enquanto eu vou deixar simples ao longo dos próximos vídeos. Eu vou mostrando para vocês. Assim como você pode trabalhar aqui, ó. Criando uma atividade. Pode vir também aqui, ó. Trabalhar com pessoas, colocar mais gente. Eu sou professor. Posso adicionar alunos, tá? Eu posso digitar o nome de conhecidos, tá? Eu posso digitar o nome de conhecidos aqui. Que eu posso ir colocando. Ó, pessoal. Para não expor outros e-mails, quando você vem alunos aqui e clica, você pode selecionar um dos e-mails. Pode digitar. E pode mandar o convite. A pessoa no outro e-mail vai ter que aceitar. Uma vez aceito, ela vai fazer parte dessa turma. E você pode também atribuir notas às atividades. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo inicial sobre turmas no Google Classroom. Ao longo dos vídeos, eu vou estar mostrando para vocês atividades e outras coisas mais que a gente pode trabalhar. Não deixe de nos seguir. Se inscreva no canal. Seja no Turma de TI ou no Hub Tecnologia e Negócios. Valeu, falou. E até a próxima. Pessoal, essa dica do canal. Não deixe de conferir todos os nossos canais. Estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas. As roupas com mais qualidade, mais tecnologia. Também visando melhorias para o meio ambiente. Desgastando menos, usando menos água, menos recursos. Todas com preço bom, materiais de qualidade. Para o seu exercício, para o seu dia-a-dia. Para a sua meia, sua cueca. Tudo. Seja voltado para o esporte. Seja voltado para o dia-a-dia. Com tecnologia de transpiração. Melhor. É a que é melhor. Você não tem micróbio, não tem bactéria. O suor sai mais rápido. O suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA. Cupom TURMA. Você tem 12% de desconto. E se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá. De frete grátis. A compra é certa. Cupom TURMA, galera. Não deixa. Você ajuda os nossos canais. E fortalece a parceria para eu trazer mais vídeos no canal. Valeu. Pessoal, e essa dica do canal. Todo mundo já conhece. Quer comprar os melhores suplementos importados. Seja os pré-treinos. Que não vende aqui no Brasil. Seja os famosos Black Mamba. Hellfire. Com efedra e outras substâncias que vão potencializar o seu gasto de energia. E que o Brasil aqui não vende. E se vende só tem cafeína. Vai na Sumidae Supplements. O melhor site para você importar suplementação. Importar minoxidil. Importar produtos como melatonina. Produtos naturais. E outros suplementos. Que você não encontra aqui no Brasil. Você vai encontrar todos eles na Sumidae Supplements. Sempre com bons cupons de desconto. E claro. Com aquele frete ali. Equilibrado. Para te entregar da forma certa. Lembrando que se você usa o cupom do nosso canal. O cupom. TurmaShape. 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 Você tem um descontinho muito legal. Eu costumo deixar alguns produtos no primeiro comentário fixado. Para você comprar com o nosso link. E se você ainda quiser aprender a ganhar dinheiro com a Sumidae Supplements. Dá uma olhada no link da descrição. Na descrição tem um vídeo onde eu ensino você. Além de comprar barato. Ganhar dinheiro com a Sumidae Supplements. Beleza? Gostou da dica? Então vai lá. Cupom TurmaShape. Gostou da dica?